E beleza, só que eu quero que vocês precisam de mais uma série do canal, beleza galera? Tô trazendo aqui mais uma série de Minecraft, galera, e deu uma bugada ali na minha skin, tá tipo um bagulho ali, beleza? Mas, vamos pra o vídeo, beleza? É... Caralho... Então galera, eu acabei de baixar esse mapa, beleza? E eu sei que é, tô ligado que é de aventura, e eu não sei nada que é pra fazer, beleza? E eu vou sair andando aqui, pelo barco, falou... Ah, puta que pariu... Só pra atrasar minha vida, véi, vocês não prestam... Não sei pra onde que tem que ir, véi... Tô ligado que tem uma ilha aí, pá... Só não sei na onde... É, então galera, enquanto... Ah, achei, acho que eu achei... É... Enquanto eu vou... É, assim, andando, beleza? Ou nadando, sei lá o que que eu tô fazendo... Eu, é... Tipo... Eu quero que vocês comentem aí embaixo... Na... No bagulho de comentário... Beleza? Que... O que é que eu tenho que fazer aqui, beleza? Se tem... É... Tipo, alguma... Algum tipo de lista... Tem uma placa ali... De coisas que eu tenho que fazer, beleza? É porque eu não sei... Eu baixei... Tem uma vaca-gogumelo ali... Tem uma comida infinita... Ah, beleza... Tem algum cachorro latino aí, beleza? Não é o meu... Porque o meu tá passeando... Vamos ver o que é que tem aqui... Começar agora... Tá... Bem-vindo ao Sulkensland... Criado por Wynn Hazen... Só... Uh... É... Eu não entendi... Ah, beleza... É... Já que ali tem uma vaca-gogumelo... Eu quero ficar perto daqui... Nossa, se fodeu! Eita, porra... Socorro! Socorro! Eu tenho uma pá aqui... E aí, velho? Beleza... Sai... Beleza... Beleza... Se... É... Se eu sair não vai ter vídeos enormes, grandes, beleza? Mas beleza... É... Vou pegar madeira... Que eu vou... Tem um dispenser aqui... Porque madeira é bom pra saúde... Ai! Puta que pariu! Ha-ha! Mas que porra é essa, velho? Então... Pega fogo! Eu tô vendo a cabeça desse bicho, velho! Ai, 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 ai... Eu vou morrer! Vou morrer pro guri! Não, 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 não... Ô, velho... Que isso dessa? Por que esse bicho não pega fogo, velho? Caralho, tá normal, caralho? Não... Não joga normal, não... Ai, ai, ai... Vou morrer, vou morrer, vou morrer... Não... 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 Não, 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 não... Não... Tomando... Porra, tão se matando aí fora! Beleza, eu vou pegar aqui... Madeira... Pra fazer uma crafting table... Vou pegar aqui... Aonde saiu aquela peste, velho? Beleza, eu pego a madeira aqui... Tem uns cocô-vaca aí... E beleza... Vou fazer aqui, eu não tenho... Todo o tempo do mundo, beleza... E se o vídeo acabar do nada... Não fiquem surpreso, porque... Tô fazendo o vídeo aqui... Tipo... Tem que fazer em dois segundos, porque senão... Não coisa... E eu vou fazer a minha casa aqui... Não quebra o chão... Fazer um buraco aqui... Outro aqui... Outro aqui... Pô, cabe a minha casa, não... Esse episódio vai ser super rápido, beleza... Porque... Eu acabei de falar, eu não tenho muito tempo, assim, pra fazer vídeo... E... Só fazer... É... Vou coisar aqui... Minha casa... No próximo episódio, sei lá... Eu mostro o que é que eu tenho feito aqui... Se eu tiver feito alguma coisa, claro que... Preguiça... É não, porque é... Muito louco... É... Pronto... Pronto... Só tirar isso aqui... E acabou... Tirar esse... E esse... Beleza... É que eu vou botar minha cama... Pra eu poder dormir... Vou tirar isso aqui... Pegar minha... Craft Table... Daqui... Comida não vai faltando... E... Botar Craft Table... Vou botar Craft Table... Aqui... Vou fazer uma fornalha... Não sei pra quê... Porque eu não tenho minério, mas beleza... Ah... Aqui... Beleza... E galera... Temos aqui uma... 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 Porra... Uma... Minicabana... Beleza... A mini coisinha ali... Olha que negócio bonito... Ela tá ficando de noite... Doida... Caralho... Isso aqui é um... Aquilo... É... Cês entenderam... É então... Deixa eu subir aqui... Velho... Ferro... Aqui tem ferro... Caralho... Eu sou foda... É... Então... É... Vou dar uma... Vou dar uma... Dada ali... Na... Então é isso galera... Espero que vocês tenham... É... Gostado do vídeo... Apesar dele ser muito pequeno... Porque eu não tenho muito tempo mesmo... Eu tenho que fazer vídeo rápido... E simples... E... Batom... É... Mas espero que vocês tenham gostado... Se vocês tenham gostado... Dê um like aí... E um favorito... E comente... Por favor... Porra... Comente qualquer coisa aí... Que é bom... É... Batom... Comente... Se você quiser... Comente... Comente... E... Principalmente... Comente... É... Se esse mapa tem... É... Eu me perdi... Se esse mapa tem algum... Alguma coisa que eu... Deva fazer... Tá ligado? Tipo... Ir pra lá... Quebrar um... Essa... Terra aqui... Entendeu? Se tem algum... Como se fosse algumas... Caralho... Que susto... Se tivesse algumas missões aqui... Beleza? Então é isso galera... Comentem... Comentem... Deem um like aí... Se você gostou do vídeo... E... Até o próximo episódio galera... Falou!